Minhoca pegou parte da nossa janta Levanta e abaixa, vai recolher Levanta e abaixa, vai recolher Levanta e abaixa, vai recolher Não deixa afogar aqui Aí como o bichão puxa Levanta e abaixa, recolher Levanta e abaixa, recolher Cuidado, mano Devagar, minhoca, devagar, rapaz Só de uma frouxa ali, minhoca E agora recolhe, abaixa, recolher Aí para, levanta Iiii Ae, tiozão, bora pra cima Vai, ele tá perto, olha ele aqui Ele tá pertinho Iiii 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 Segura, maluco Senhora, caralho Levanta pegar um peixe Tem que tirar da água Devagar, devagar Para de enrolar Segura aqui assim É grande Não enrola mais não Ai, bonitona a criança Caralho Levanta da água De gira Caralho Oh, maior Iiii 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 Iiii